Conhecida pelo seu Festival Internacional de Esculturas de Gelo, a cidade de Harbin, no nordeste da China, chamou a atenção do mundo por outro motivo nesta terça-feira. Uma densa nuvem de poluição cobria ruas e avenidas, reduzindo a visibilidade a 10 metros e provocando o fechamento de estradas e escolas. O fenômeno prejudicou o trânsito, tornando quase impossível distinguir os semáforos e as fachadas dos edifícios, como é possível ver nestas imagens, divulgadas por uma rede de televisão do país. A nuvem de poluição se formou depois que a Prefeitura ativou seu sistema público de calefação por conta das baixas temperaturas, bem comuns nesta época do ano. Os níveis de poluição do ar das principais cidades chinesas cresceram nos últimos anos, segundo as autoridades. No ano de 2010, os poluentes provocaram a morte prematura de 1,2 milhão de pessoas na China, segundo pesquisa publicada em março pelo Health Effects Institute. E aí E aí Obrigado.